Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o ano? Graças a Deus estamos aqui de volta com dica nova, tudo novo, tratamento novo aqui na clínica. Eu vou falar para vocês hoje da ozonioterapia, que é um tratamento revolucionário, único aqui em Monte Alto. Hoje a gente conhece a ozonio sabendo que tem muitos tratamentos para doença, tratamentos para as dores, aumento de imunidade, né? E a clínica agora está trazendo a parte do tratamento estético, com foco em emagrecimento. Nós conhecemos hoje o ozonio, nós sabemos que ele é um gás, né? Que é aplicado na pele, ele aumenta muito, além da imunidade, aumenta muito a nossa desintoxicação. Então, como que nós vamos trabalhar aqui na clínica? Potencializando o seu emagrecimento, a sua dieta. De que forma? Aplicando o ozônio no seu corpo, para que ele ajuda a desintoxicar, ajuda a eliminar metais pesados, ajuda a acelerar a quebra da sua gordura, ok? E isso muito bacana que não tem efeito colateral, né? É um tratamento natural. Hoje a gente tem no nosso plano, que é o corpo e mente, que é um tratamento de seis meses, que nós tratamos não só o corpo, né? Com a parte da estética, com o emagrecimento, como o próprio nome diz, que é o corpo e mente, e tratamos a mente também, para tratar a ansiedade, para você se autoconhecer. Então, assim, é uma novidade que nós estamos trazendo para Monte Alto. Se vocês quiserem mais informação, vai estar passando aí. Vou mandar algumas fotos também, para estar colocando, para vocês verem algum resultado também, tá bom? Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, um bom ano e que seja um ano iluminado de muita prosperidade na vida de vocês. Tchau, tchau!